Rapaziada, hoje eu tenho o objetivo de fazer um Omnitrix muito forte Um Omnitrix proibido Onde eu vou tá conseguindo usar o poder do Alien X Sim galera, vocês não ouviram errado, eu vou tá realmente usando o relógio do Alien X E sejam todas bem-vindas a Bem 10 Omniverse Bom, antes de tudo eu quero mostrar pra vocês que eu finalmente terminei a minha loja E essa daqui é a minha loja E entrando aqui na minha loja tem algumas coisinhas Primeiramente tem essa lojinha de roupa Que é onde você consegue pegar sua roupa Falando nisso, como eu tenho algumas coisas que sobrou Eu vou tá pegando minha roupa favorita Que no caso é esse casaco do Bem 10 Olha que coisa show de bola Tipo, é maravilhoso, cara É, mas quem fala show de bola hoje em dia? Triguei Aqui tem essa roupa do Bem 10, como eu falei, é minha favorita Por isso que foi a que eu deixei aqui a mostra Tem a roupa do Cavaleiros Eterno também Que é uma armadura muito poderosa também Aqui tem uma TV, né? Pra caso você queira, tipo, sentar aqui na lista de espera e assistir uma TV E aqui tem o meu cofre E eu não vou mexer nele, né? Pra vocês não aprenderem a estar usando o meu cofre, né? E aqui tem o telefone Caso alguém faça alguma ligação pra loja E eu pretendo tá lucrando e tá ganhando dinheiro com essa loja Até porque aqui na minha carteira Eu tenho um total de R$1.250 Eu acho que eu sou a pessoa mais rica de todo servidor, né? Mas bom, como eu falei pra vocês Eu quero tá fazendo um Omnitrix proibido Eu vou tá me transformando aqui em algum alienígena que voa Até porque eu desbloqueei todos os aliens desse Omnitrix E no caso eu vou virar o Arraia Jato E eu preciso ir lá no spawn antes de tudo E aqui no spawn tem os Omnitrix que todo mundo pode usar Essa daqui é a cor do Goten Ou seja, todos esses Omnitrix são do Goten Essa daqui é a azul do Bruninho Que tem vários Omnitrix também Tem o preto Que é do nosso amigo Alexei E tem o vermelho que é o meu Que é do Crazinho 1007 Porém, se eu vim aqui no spawn Tem esse Omnitrix que é o clássico Ele é liberado pra qualquer pessoa usar Até porque pra fazer qualquer Omnitrix Que você precisa dele Que é o protótipo Tem o Omnitrix do Alien X Que eu acho que ninguém ainda tem a força suficiente pra usar E tem o Omnitrix da Gran Que é um dos Omnitrix proibido E hoje eu vou tá fazendo um desses Omnitrix aqui Na real eu desafio você comentar qual Omnitrix eu vou tá fazendo hoje, tá? Ó, eu vou contar até 3 e você tem que acertar Vamos lá 3, 2, 1 E aí, vocês comentaram o Omnitrix? Bom, quero só ver Então vamos voltar lá pra minha casa Pronto, voltei aqui pra minha casa Pra fazer esse Omnitrix eu vou precisar de um clássico e de um corante Cara, eu acho que isso daqui vai ser bem fácil de se fazer, tá? Até porque o Omnitrix clássico eu vou fazer nesse exato momento E agora só tá faltando um corante pra mim conseguir Então eu acho que tá na hora de eu ir pra missão de conseguir esse Omnitrix Mas antes de eu fazer esse Omnitrix eu vou tá estreando o cantinho dos escritos aqui da nossa série de Ben 10 E o primeiro escrito que vai aparecer no nosso cantinho dos escritos da nossa série de Ben 10 é o Davi Que fez esse desenho muito lindo que eu gostei muito E também foi o primeiro desenho digital que eu recebi Então eu fiquei duas vezes mais feliz E ele fez o desenho representando o dia que eu tentei dominar o Alien X Muito obrigado Davi, eu gostei muito do seu desenho O segundo escrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos escritos é o Pedrinho Que fez esse desenho do Vedito que ficou muito legal Mesmo sendo um desenho do Vedito e não sendo de Ben 10 Ah, mentira Sério? Ah, cara Aí, voltando ao assunto Mesmo não sendo um desenho de Ben 10 Eu vou tá colocando esse desenho porque eu falei pra ele que minha próxima série seria de Dragon Ball Que ele me perguntou lá no Instagram e eu falei que seria de Dragon Ball Mas como ainda não começamos a série de Dragon Ball Ele vai tá aparecendo aqui no Ben 10 mesmo E o último escrito de hoje que vai tá aparecendo é o Thales Que fez esse desenho que eu gostei muito Então muito obrigado Thales por ter mandado esse desenho Ficou sensacional Caso você que tá assistindo esse vídeo queira aparecer aqui no cantinho dos escritos é bem simples Basta você fazer um desenho e me mandar lá no Instagram Pode ser um desenho desenhado à mão Pode ser um desenho feito no computador Uma pixel art no Minecraft Pode ser qualquer coisa Basta ser uma imagem sobre a série Qualquer coisa sobre aqui o canal você vai tá aparecendo Seja pixel art, desenho feito no computador Portambi, desenho na mão mesmo Qualquer coisa vocês vão tá aparecendo Bom, vamos parar de enrolação e vamos voltar pro vídeo E eu acho que eu arrumei a minha casa, tá? Não sei se tá certinho, mas depois eu confiro Pra fazer um corante rosa eu preciso de achar de pétalas de cor de rosa Meu Deus, eu nunca nem vi essa flor, cara Mas se eu não me engano é do novo bioma do Minecraft Então eu vou virar o Arraia Jato E vou sair procurando esse novo bioma do Minecraft E se eu achar ele eu vou tá conseguindo o corante rosa Que é o que eu preciso Nossa, eu acho que eu achei, galera Eu acho que eu achei Ó, aqui tem umas árvores bem diferentes Uh, que isso? Tem essa flor mesmo Nossa, olha o tanto Tá, coloquei aqui E peguei um corante rosa Agora eu só preciso de um corante vermelho Que é bem fácil de encontrar Prontinho Peguei Opa, querida Cheguei Agora eu faço um corante vermelho Faço um corante manjeta E agora eu faço o Omnitrix rosa Que? Eu fiz dois? Ah, cara Eu fiz um a mais sem querer Bom, vou aguardar ele pra vender então E com esse Omnitrix eu tenho muitos aliens Mas pra chegar no Alien X eu preciso de 9 de XP Porque a cada XP é um alien do Omnitrix Atualmente eu tenho 3 de XP Pra poder tá usando o Alien X eu tenho que chegar a 12 Até porque eu só posso usar o bala de canhão Eu já vou aproveitar e vou derrotar esse zumbi que tava aqui Porque ele vai me dar XP Bom, eu ganhei XP E agora eu preciso encontrar uma forma de conseguir bastante XP E eu acho que a melhor forma de eu conseguir muito XP É derrotando alguma dungeon Então o que eu vou fazer vai ser procurar alguma dungeon Que tenha algum mutante por aí Porque eu acho que derrotando algum mutante Eu vou tá ganhando muito XP Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Rapaziada, aqui no fundo Eu tô achando uma casa abandonada Que? Aqui tem, calma aí O mutante em Enderman Calma aí Vamos transformar Pega aqui o Omnitrix E vira o bala de canhão Vou usar o modo bola Tá, e agora eu vou descer pra lutar Rapaziada Eu acho que aqui eu consigo ganhar um pouquinho de XP Toma Nossa Ai meu Deus Ele é forte Meu Deus, ele é muito forte Deixa eu pegar minha espada Ah, eu desci minha espada Tá, vou ter que lutar de picareta Vou ter que lutar de picareta mesmo, galera Ah, que isso? Que isso? Tá tudo preto Eu não tô enxergando nada Calma Nossa Calma aí Nossa, olha o tanto de Enderman Será que eu ganho XP por Enderman que eu derroto? Não, não ganho Nossa Meu Deus, que isso, cara É muito Enderman Beleza Ah, aqui o verdadeiro Nossa Tá Eu também tô tomando flash, eu acho, de algum lugar Ai Sai daqui Meu Deus, esse Enderman não é derrotado nunca Ó, quem vai ser derrotado aqui vai ser eu Que isso? Que isso? Tomei uma surra Eu acho que ele se explodiu Calma aí, eu acho que ele... Ele se explodiu Deixa eu ver o XP Boa E 10 Nossa, rapaziada 14 de XP Meu Deus Então já que eu tô mais calmo Eu quero mostrar pra vocês algo positivo desse Omnitrix Eu posso simplesmente virar o Alien X Ó, tá tudo aqui escuro, certo? Mas se liga Eu tenho controle sobre o Alien X E eu tenho a força tão alta que nem mostra Olha isso, galera Os poderes do Alien X Cara, eu preciso testar com algum mutante muito forte Ou com algum dragão ou algum bicho Rapaziada, aqui na frente tem um mutante Drawner Eu nunca lutei contra ele Eu acho que vai ser um ótimo teste eu lutar usando o Alien X Tomei Nossa, eu fiquei com 1 de vida e consegui virar Ele tá me atacando muito firme, cara Olha isso Dá, mas ele tá errando tudo, hein Olha ele errando Olha eu desviando de tudo Olha eu desviando de tudo Meu Deus É, fica bravo Pode invocar aí seus cupadres Meu Deus, os cupadres dele eu derroto em um tapa Ó, derrotei E ele Nossa Um tapa Que isso Levanta, levanta Será que vai ser um tapa também? Não, um Ele sobreviveu a um tapa Dois tapas Três tapas É, três tapas, galera É, três tapas pra ele cair Olha isso Nossa É, dois Ó, um tapa Dois tapas E três tapas É, três tapas, galera Ele não resiste ao poder do Alien X, cara Bom, eu vou voltar pra casa, né Até porque eu tenho algumas pendências a resolver Pra quem não se lembra Eu tenho um amigo chamado Goten E infelizmente ele foi infectado pelo poder do Kevin 11 E esse poder tava mexendo com a cabeça dele E pelo bem dele Eu tive que derrotar ele Pra ele conseguir perder o poder do Kevin 11 Bom, eu acho que tá na hora de eu tentar falar com o Goten Até porque ele tá aqui no servidor E se ele tiver de boa Eu tenho uma surpresa pra ele Até porque infelizmente eu tive que derrotar ele Então bom, acho que tá na hora de eu tentar ir de encontro com o meu amigo Goten E resolver todas as pendências aqui no mundo de Ben 10 Finalmente cheguei aqui na minha casa Agora eu preciso vir aqui onde tem algo escondido E vou pegar isso daqui Pronto, deixa eu tampar porque ninguém pode ver isso, né E agora eu vou lá na casa do Goten Que pra quem não sabe A casa do Goten fica aqui em cima dessas montanhas Eu acho que se eu chegar aqui com o XLR8 Eu não vou ameaçar ele, né Até porque esse daqui não é um Alien muito forte em força física Isso é rápido Então vamos tentar falar com o Goten Opa, ô Goten Tô tentando voltar Que isso? E aí, de boa? Tô aqui, mano, inteiro Não, você de novo não Não, calma, calma, calma Pelo visto você perdeu o Kevin 11, é isso? Cara, mais ou menos isso Tava até comentando agora que eu perdi essa forma E ele não tá me controlando tanto assim Ufa, cara, ainda bem Então você tá de boa aí com o relógio Que isso, do herói? Relógio do herói, né Porque, cara, o que você tá com o relógio da Gwen? Ah, é que ele é bonito, cara E, bom, eu sei que você é um menino herói Eu quero te pedir desculpa aí pelas coisas que eu fiz E você sabe que, tipo, eu tenho meus Omnitrix que só eu posso usar, né Ah, tô começando a gostar dessa história Você já entendeu onde eu quero chegar? Mais ou menos assim Acho que você vai me dar a oportunidade de escolher um dos seus Omnitrix Cara, ah, ia ser mais ou menos isso Mas é que eu tô aqui com o Super Omnitrix na mão Ia ver se você quer ele Peraí que ataca o Omnitrix aí já, deixa eu ver, cadê? Não posso ver ele Tá aí, ó, tá aí, ó Dropei pra você Esse daí é um dos mais fortes Porque tem a forma suprema e as ultra-suprema Peraí, esse aqui não é aquele Omnitrix do... Ah, mentira, é o Omnitrix do... É esse mesmo Do... Nossa, do All in Force, do All in Force Não, é do Supremacia alienígena Exato, supremacia alienígena Então, aí você pode estar virando supremo e super-supremo Você quer pra você? Cara, eu aceito, então eu tô aceito Só desculpa aí, cara Isso aqui vai me ajudar a me controlar melhor, né? É, tó Isso daqui é pra você, ó Não perde isso daí, não, tó É mesmo? Toda vez que eu perco isso aqui, eu fico maluco Você não pode perder isso Então, Bongo, tem a amizade feita? É isso aí, cara A amizade feita e eu quero ver se esse relógio é bom mesmo Tá, ô, muito, tipo Muito obrigado por aceitar o pedido de desculpa E desculpa por eu ter te batido E tá aí o relógio Ó, o cara é doido, ele não bateu Mas é isso, valeu, hein, cara É, tamo junto, ó Só um tapinho aí, tó Valeu, Renan Dá um tapinho aí, tó Que? Eu vou sair desse jeito aqui, então, ó Calma aí, ó Se liga no que eu aprendi Isso daqui foi anos treinando, tá? Ah, não O que ele aprendeu, cara? Ó, calma aí É assim, ó Ó o jeito que eu vou sair É hora de eu virar herói Tá, pega Vai sair rapidão Falou, mano Bom, rapaziada Ainda bem que o Goten está em casa E está de boa E eu dei um dos meus Omnitrix pra ele Eu acho que desse jeito O Kevin11 não vai mais controlar esse cara E eu também tenho aqui O poder do Alien X, galera Mas eu assumo Que esse Alien X aqui Me decepcionou um pouco Porque ele não é um Alien X Que tem um poder completo Esse daqui é um Alien X falso, galera Eu não falei pra vocês Mas esse é um Alien X falso E eu acho que está na hora De eu ir em busca do Alien X original Tchau Tchau